Fala galera, Rafa Lopes do Clã Piratas do Caribe trazendo mais um vídeo para vocês e hoje novamente estou trazendo aqui o Warface e galera eu estou viciadinho nesse jogo cara, eu gostei, não viciado no sentido de tá bom, mas no sentido de jogar muito cara, eu estou gostando mais do Warface, eu não sei porque cara, mas sei lá cara, está com uma pegada da hora aqui de jogatina e eu estou gostando muito e, ai não morreu cara, não acredito, e eu estou jogando no mapa novo que saiu essa semana aí, o dia exato eu não sei, mas é um mapa bem legal aí que saiu e eu estou jogando e cara, o mapa é realmente muito bom cara, é muito incrível mesmo o mapa aqui, é meu, sei lá cara, é uma mecânica muito louca aqui esse mapa, mas beleza, vamos lá, vamos começar aqui, estou jogando o modo Domination, ahhh, mati, jogando o modo Domination com um pouquinho de lag, certo, mas não importa cara, eu estou conseguindo jogar aqui numa boa, e eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas meu microfone deu uma melhorada, a gente deu uma melhora aqui, uma estabilizada né, pode acontecer de uma vez ou outra ele zoar, mas espero que dessa vez ele fique assim né, tomara, porque se não ficar ferrou né, beleza, vamos lá, vamos ver o que nós conseguimos encontrar aqui nesses 4 minutos cara, 2 se foi, tem mais um aqui, ou tinha pelo menos, 2 se foi, é galera, falei para vocês, está ficando melhorzinho no Airface, vamos lá, e cara, esse mapa eu realmente gosto, porque, sei lá, digamos que ele tem um sistema de revolution assim, o mapa ele vai mudando, ai, o mapa ele vai mudando assim, o ambiente cara, uma hora está dando uma geada absurda, você não consegue ver nada, e outra hora você consegue ver, vocês vão ver, já já vai começar a alterar o mapa aí, e cara, realmente é muito incrível aqui, o sistema que fizeram no mapa, cara, cara, eu gostei bastante, será que vão, que isso, o cara teleportou, sumiu, apareceu valendo, cara, ô louco, sério, não vi esse cara galera, com a granada, beleza, vamos ver, olha só galera, como fica legal o mapa, não dá para ver nada, velho, nossa, cara, que maluco viciado, cara, na 12, caraca, mano, que maluco incrível, não morreu na granada, velho, o cara tem super poderes, mano, tiveram que usar duas, ah, tem outro cara aqui pelo jeito, não estou conseguindo dominar, agora estou conseguindo, agora não estou mais, agora estou conseguindo, que droga, né, o que eu posso fazer, ai meu Deus, eu não vi galera, nossa, mano, que tiro do além foi esse que eu dei no carinha, velho, caramba, não acredito que não pegou, boa, boa Marti, ah, acabou, cara, tá, vamos para outra então, beleza, mudou o mapa e mudou a arma também, e sinceramente, eu não sei porque que mudou, nossa, que que é isso, o cara não morre, tá, vamos lá, agora estamos jogando free for all aqui na favela, eu não sei o nome dos mapas, tá galera, desculpem, mas infelizmente, eu não sei o nome dos mapas, é uma bomba da granada, nossa, uma bomba da granada, putz, essa é incrível, hein, pode-se dizer que a bomba tem uma filha chamada granada agora, a bomba da granada, oh, ah, sei lá, faz, nossa, hein, meu primeiro double kill, ah não, foi o segundo, no vídeo passado de Warface eu já tinha dado o double kill, vamos lá, vamos lá, vamos lá que tá incrível, tá incrível, velho, nossa, todo mundo morreu ali, cara, vamos dar aquela recuada noob, entendeu, nossa, mano, que que é isso, hein, 5, 5 de uma vez, velho, 5 jogadores por perto, nossa, 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 é, galera, não tô conseguindo mais fazer nada, ai meu Deus, vai morrer junto comigo, bum, não acredito, 2, ah, quase, hein, quase, quase foi 3, nossa, cara, eu errei, eu acho que no mínimo uns 15, 60 tiros aqui, nossa, os 15, 60, que isso, mano, é, e esse aí já era, será que ele tá por aqui, tá por aqui sim, mas eu morri, que legal, ah, double kill, double kill, beleza, vamos lá, acabou a granada, que droga, mano, vai, vai, falta 10 segundos, vai, 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 tem que dar, mano, morri, saco, beleza, galera, voltei aqui para o mapa sub-zero, mapa que eu tô achando bem legal, e vamos brincar de sniper aqui um pouquinho, eu, pra falar a verdade, eu acho que é a primeira vez que eu jogo de sniper nesse jogo aqui, mas vamos ver, como é que não sou tudo isso de sniper? Que droga, velho, 3 tiros e errei, na verdade eu acertei, né, mas como aqui não mata com um tiro só, fazer o que, né, o que é meio mentiroso, né, nunca vi uma sniper, nossa, mano, nossa, mano, beleza, cadê o pessoal? não sei, morreu, cadê? não tem nada, cara, só tem o mesmo sniper e mais nada, beleza, dominou o bravo, nossa, mano, aqui, ó, aqui tem gente, acabou, bem, galera, então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de avaliá-lo, não importa se você der, gostei ou não gostei, o que importa pra mim é a sua avaliação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha o vídeo, e o que mais, cara? Acho que é só, cara, acho que não tem mais nada pra falar, ah, é, favoritos aqui, então é isso, galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês, valeu, até mais, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto